Fala aí, beleza? Hoje eu vou te mostrar aqui o pedal de coros da TC Electronic, o Afterglow. O Afterglow é um pedal de coros que tem a proposta de ser vintage. Olha a embalagem aqui, já dá meio que a entender que puxa pra esse estilo aí. E ele tem o circuito analógico e esses três nobs que é muito fácil de você regular. Você tem o Mix, o Rate e o Depth. O Mix você vai, obviamente, controlar a quantidade de sinal de coros que vai entrar no seu som de guitarra. O Rate você vai, a velocidade. E o Depth, a intensidade de coros que vai entrar no seu sinal. Então, esse aqui é o Chorus Afterglow da TC Electronic. Dá um saque no som aí que eu fiz com ele. E o Depth, a intensidade de coros que vai entrar no seu sinal. E o Depth, a intensidade de coros que vai entrar no seu sinal. Perdida Luz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí, esse é o pedal Afterglow da TC Electronics E não perca o próximo vídeo porque eu vou te mostrar esse outro pedal aqui Que é um delay analógico também da TC Electronics Então fique esperto, assina o canal aí, se inscreve, ativa o sino E aí você acompanha no próximo vídeo esse daqui Valeu, até o próximo